Eu estou apresentando aqui o Andrés Raul, que eu pedi lançar no Brasil, pelas chips do Brasil, chamado Pro System 8 Baby, completo na caixa, manual e controle lacrado. Esse controle 1 que eu vou utilizar está lacrado. Esses dois controles eu vou mandar de brinde, não estão funcionando, somente para manter o controle, o joguinho que vem com esse controle, exatamente o mesmo que está lacrado aqui. Então funcionando mesmo, só está esse lacrado que eu não vou nem abrir para não perder. Esses dois aqui são somente para guardar. Isso aí pessoal, joguinho funcionando e com o controle novo lacrado. Até mais. Pessoal, demonstrando aqui, joguinho raríssimo, um clono do Super Nintendo, fabricado pela chip do Brasil, chamado Super Pro System 16, muito raro. Um controle também, joguinho funcionando perfeitamente. Apertar Start aqui. Start. Acompanha um jogo aí, esqueça o jogo aí. Estão funcionando aqui, no controle, pulando para o outro. Estão funcionando aqui, tá aí, vamos lá.